Eu sou a Larissa Mariano, moro no Brasil e sou jornalista na Samantha Bullock. Estou aqui hoje para falar sobre um desafio que a gente criou em junho desse ano, que é o SB Challenge. A gente buscava com o desafio criar mais representatividade na moda e colocar a diversidade em espaços de destaque. Então a gente pensou em capas de revista. Fizemos esse convite para que as pessoas, com todas as diferenças possíveis, incluindo pessoas com deficiência, pudessem criar suas próprias capas de revista, isso qualquer revista, que fossem a favorita, estampar aquela capa com uma foto própria e publicar, marcando o nosso perfil e usando a hashtag do desafio, que era o SB Challenge. A intenção era de ampliar essa discussão, porque quando a gente fala de representatividade, a gente está falando do que realmente aconteceu nesses 300 posts que a gente teve no desafio, de pessoas que enviaram depoimentos dizendo que, a partir daquela participação, elas passaram a se aceitar, elas passaram a se olhar com outros olhos, elas passaram a acreditar que era possível, porque a representatividade é realmente esse primeiro caminho de você entender que aquilo que você vê é aquilo que você pode ser, é uma possibilidade e a gente só consegue realizar aquilo que a gente conhece e que vê em algum espaço. Então é de suma importância e a gente contou com alguns nomes bastante importantes, como nossos embaixadores, para amplificarem essa voz, para falarem disso junto com a gente, como a Luísa Brunet, a Banda Nenhum de Nós, o Arlindo Grunde, a Isabela Fiorentino e mais outros, foram muitas pessoas participando com a gente, muitos depoimentos coletados e o desafio ainda está no ar, ainda é possível colocar a foto ali, fazer parte disso, somar com a gente. É bem simples, é só criar essa capa de revista em algum aplicativo com a capa que você preferir. Na hora de publicar, marca o Bullock Inclusion, que é o perfil onde a gente vai reunir todas as ações sociais que a gente faz, usar a hashtag do desafio, que é SB Challenge, e a partir de então você faz parte disso para que no final a gente consiga atingir o objetivo de juntar todo esse material, todas essas imagens, os depoimentos e as histórias de cada um num e-book que vai servir para ampliar a apresentatividade também, mas como fonte de informação para esses veículos de moda. Então, contamos com cada um!